Eu não consigo esquecer Ela chegou na cidade um dia Num parque muito bonito Trazendo alegria Todas as noites ao parque Eu ia E lá chegando ela sempre Me sorria Falei do amor que por ela Sentia E de um desejo imenso Que em meu peito havia De carregá-la em meus braços E abraçá-la De apagar seus cabelos E beijá-la Ela jurou que em meu caso Pensaria Que dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansioso aguardava E foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Boa, bombinha Boa, bombinha Boa, vem se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, bombinha Boa, vem se descobre Onde ela está Diga Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Ela jurou Que em meu caso Pensaria Que dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansioso Que ansioso aguardava E foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Boa, bombinha Boa, vem se descobre Onde ela está Diga Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, bombinha Boa, vem se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, bombinha Boa, vem se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar